O aeroporto Humberto Delgado em Lisboa foi considerado o pior aeroporto do mundo. A classificação é de uma empresa alemã que se dedica à defesa dos passageiros aéreos e que faz anualmente um ranking mundial. É considerado o pior aeroporto do mundo e depois de em 2019 e 2020 ter ficado no fim da tabela, esta é já a terceira vez que recebe esta distinção. O aeroporto Humberto Delgado em Lisboa surge na última posição do ranking anual da empresa alemã AirHelp, que se apresenta no mercado como o maior defensor mundial dos direitos dos passageiros aéreos e faz todos os anos um ranking mundial de aeroportos. O aeroporto da capital portuguesa obteve uma classificação de 5.76 pontos de um máximo de 10. Mas este não é o único aeroporto português com uma má classificação. Também o aeroporto Francisco Sacra Nair no Porto foi classificado como o oitavo pior com uma pontuação de 6.46. O ranking faz a análise de três parâmetros. Atraso nas partidas e chegadas dos voos, a qualidade do serviço e a comida e lojas disponíveis no espaço. Destes indicadores, ambos os aeroportos portugueses na lista obtiveram as piores pontuações na categoria dos atrasos nas partidas e chegadas dos voos. Por seu lado, os melhores aeroportos do mundo ficam no Qatar, no Japão e na Grécia.